Fala pessoal, meu nome é Mark, hoje eu vou, estou fazendo esse vídeo para falar um pouco de um problema que eu tive com a minha Fiat Toro Vulcano 2.0 2017, e parece esse problema que eu tive e que foi a maior dor de cabeça para solucionar, parece que é um problema pontual e que várias pessoas sofrem, muitas pessoas ainda não solucionaram o problema e acabam tendo gastos desnecessários com o carro, como troca de peças, enfim, o problema que eu estava tendo, eu comprei esse carro tem uns dois meses, carro excelente, maravilhoso, econômico, meu carro é diesel, econômico, forte, macio, não tem que reclamar do carro, gostei tanto que mal comprei, deu o problema, eu acho, não sei se o vendedor vendeu por conta desse problema, que eu não quis devolver o carro, eu quis buscar a solução do problema, visto que o carro é muito bom, o problema é, estou falando, não falei do problema ainda, o problema é, ele aparecia no painel aqui no computador de bordo, verificar o motor e a luzinha da injeção acesa, e quando andando com o carro, quando passava de 2.500 giros, ele entrava em modo emergência e o carro ficava fraco, começava a falhar, eu era obrigado a parar o carro e eu viajo muito com o carro, eu trabalho muito com o carro, o carro está todo cheio de mercadoria, eu carrego muita coisa, beleza, inclusive se quiserem seguir meu canal, esse é meu canal do Cirúrgica Carioca, tudo que precisarem de hospitalares, a gente vende online e tudo, então só acessar lá o site, cirúrgica carioca.com.br, a gente vende nos marketplaces, aproveitar para fazer a propaganda da minha empresa também, e no que precisarem, cadeira de rodas, tudo, a gente tem ótimos preços, enfim, vamos voltando aqui o assunto. E aí o carro entrava em modo emergência e era muito ruim, porque dirigindo, eu estou subindo aqui a Serra de Petrópolis, que eu tenho loja no Rio, em Petrópolis, então vivo fazendo esse trajeto com mercadoria e tudo, eu tinha que parar o carro, ligar, desligar, enfim, uma grande dor de cabeça. E aí foi uma saga, comecei trocando, aí cada um falava uma coisa, daí vem na Fit, vamos lá, contar a história, eu levei na Fit, da Barra, falaram que tinha que trocar a bomba de óleo do combustível, porra, bomba do carro, um carro com 70 mil km de rodada a diesel, tem que trocar a bomba de óleo do carro, aí tinha que trocar o sensor de óleo também, ou seja, o orçamento deu lá para uns 8 mil, não acreditei naquilo, já fiquei desesperado, aí levei num mecânico na minha cidade de Petrópolis, o cara falou que podia ser filtro do combustível, troquei filtro de combustível, troquei óleo e nada do problema resolvi, aí levei num outro rapaz, aí resolvemos trocar o sensor de óleo, aí trocamos o sensor de óleo, a peça a 600 reais, não resolveu o problema do carro, fiquei desesperado, pô, 600 reais, a gente tinha trocado cento e pouco de filtro de óleo, mais de 200 de óleo, já tinha ido mil reais, não é brincadeira, e aí então eu levei na Fiat de Petrópolis e lá o rapaz identificou que era um outro sensor de óleo, tipo uma cebolinha, eu não entendo muito bem de carro, mas eu vou botar o link abaixo aqui para o pessoal ver qual a peça que eu troquei que pode ser a solução, eu li na internet, todo mundo reclamando, um monte de gente que não tinha solucionado o problema, e aí falaram que era limpeza de DPF, tem um cara que fala que tem que acelerar o carro para poder fazer a limpeza das partículas, e nada disso solucionou o meu problema, e aí na Fiat, voltando, trocamos um, aí tem dois tipos de sensor de pressão do óleo, um preto e um cinza, o carro leva dois, pediu o preto, não era o preto, e enfim, era o cinza, paguei 149 no mercado livre, porra, foi a solução do problema, foi isso, o carro ele não conseguia ter, o óleo não passava, então estava dando falta de óleo, então automaticamente não chegava óleo no motor, e o carro para não quebrar, não deixar na mão, no meio da estrada e tudo, ele entrava em modo emergência, então foi isso que aconteceu, eu vou botar no link abaixo na descrição do vídeo, o link da peça, eu vi bastante gente reclamando, tem um cara que gastou aí 4, 5 mil para resolver o problema, não resolveu, a tristeza cara, porque o carro é bom, eu acho que é falta de informação, agora eu estou aí ó, estou andando com o carro, estou acelerando, já botei 200 para ele, já diminuiu a velocidade, já acelerei o carro meu irmão, responde na boa, antes, toda vez que eu sair de casa, começar a acelerar o carro, perdi a força, mas é isso, ó, subi na serra, tranquilo, não parei em nenhum momento, e espero que eu possa ajudar, ter ajudado vocês, um abraço, valeu!